Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente, seguinte, vamos dar continuidade no detonado do Crash 4 e chegamos no momento crítico, porque nessa fase aqui, se arrastando, além das 6 joias tradicionais que a gente tem pra pegar, ainda tem a joia secreta azul, que é uma das joias coloridas mais difíceis de coletar nesse jogo aqui. Beleza, vamos começar a fase então. Pra pegar a joia colorida azul, a gente não pode quebrar nenhuma caixa dessa fase. Então primeiro eu vou pegar ela, vou terminar a fase sem quebrar nenhuma caixa, e depois a gente volta nessa fase aqui pra passar ela quebrando todas as caixas e coletando o restante das joias, ok? Parece fácil a tarefa de não quebrar nenhuma caixa, mas não é tão fácil assim, porque diferente daquela fase do Crash 2, onde a gente não precisava quebrar as caixas, mas as caixas elas estavam posicionadas de forma que a gente não precise chegar perto delas, mas aqui no Crash 4, as caixas elas estão assim, bem no meio do caminho, né? Bem no meio da onde a gente precisa percorrer. E ainda com o Akano, o Akano complica mais ainda, porque o Akano gira e ele sai destruindo tudo que tem por perto, né? Mas vamos que vamos, porque eu tenho que conseguir, né? Já que eu prometi um detonado, eu tenho que conseguir fazer tudo que o jogo pede pra gente. Ok, as partes mais críticas não chegaram ainda, logo mais vão chegar. Aqui é uma delas, que a gente não pode encostar nesses caixotes fortes que tem aqui na frente. Beleza. Ai meu Deus, tô muito tenso, cara. E aqui também é uma parte meio chata, porque normalmente aqueles leões tentam empurrar a gente nas TNTs. Então, tem que ou bater nele ou passar do lado. Ok, pegamos a fita flashback, vamos subir aqui. Agora, beleza. Aqui na frente vai ter uma parte chatinha também, porque quando a gente pular lá naquele outro lado, com aquelas caixas ali, a gente tem que ficar bem no canto. Ok, beleza. Deu certo, tá dando certo. Tá rolando, tá rolando. Essas falas do Nitrus Brew é muito engraçado, né? Ok. E assim, gente, como nessa fase aqui a gente não pode quebrar a caixa, a gente também não pode quebrar a checkpoint, né? Só que tem um esquema que eu vou mostrar pra vocês pra gente fazer aqui, pra gente criar um checkpoint, né? A gente vai entrar nesse bônus que tem logo aqui na frente, só que a gente não vai quebrar nenhuma caixa dele. A gente vai entrar nele e já pular no buraco. Por quê? Porque daí, a partir desse momento, a gente criou um checkpoint na fase. Que caso a gente morra, a gente volta aqui exatamente nesse bônus, beleza? Mas até agora a gente não morreu nenhuma vez, tô contente. E mesmo que a gente não tenha morrido, não quer dizer que a gente vai pegar a relíquia insanamente perfeita, porque pra pegar a relíquia insanamente perfeita, além de não morrer, ainda tem que quebrar todas as caixas da fase, entendeu? Que não é o que a gente tá fazendo. Vamos pular aqui então. Aqui a gente tá meio que no final já. Pô, tá aqui é difícil. Aqui tem uns pulos muito precisos aqui. Ok, a gente consegue, a gente consegue. Estamos quase no final, falta pouco. Aí, beleza. Chegamos na etapa final da fase. Me desejem boa sorte. Vamos lá. Ah, não, velho. Não, 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 não. Mano. Nossa, velho. Quase. Ok, pelo menos a gente não voltou desde o começo. A gente voltou desde aqui. Eu achei que ia passar de primeira, porque normalmente é difícil chegar até aquele trecho ali sem morrer. Mas acontece. Vamos que vamos aqui. Mano, sério, essa joia colorida é a joia mais difícil, mais complexa de pegar do Crash 4. Parece uma tarefa fácil, né? Porque falar assim, ah, passa sem quebrar a caixa. Ah, tipo, de boa. Só que não. Ok. Beleza. Chegamos no mesmo ponto que a gente tinha chego aquela hora aqui. E agora vamos tomar mais cuidado, né? Vamos esperar aqui um timing bom pra gente continuar. Ok. Vou ficar um pouquinho aqui até o dragão vir. Vamos lá. Vamos entender o movimento que ele faz. Ele passa por baixo ali na frente. Tá. Na próxima vez que ele passar embaixo de mim já dá pra ir. Perfeito. Agora tem que tomar cuidado com esses leões pra eles não acertarem aquelas caixas também. Aê. Beleza, ó. Joia azul. Conseguimos. Agora o que a gente faz? Agora a gente coloca pra recomeçar a fase, né? Pra passar a fase de novo. E agora a gente pega todas as joias dela de fato. A única joia que eu não vou precisar pegar de novo é a joia de morrer menos do que 3 vezes porque eu morri uma vez só nessa fase, né? Enquanto eu tava passando a fase. Então, de boa. É uma joia a menos que a gente precisa se preocupar. Beleza. Eu fiz um corte no loading aqui porque o loading tava cumprido demais. Inclusive precisam corrigir isso em alguma atualização. Porque os loadings desse jogo aqui tão, né? Bem gigantescos. Só não tão mais cumpridos que os loadings do Crash Team Racing Nitrofield. E galera, é o seguinte. Agora a gente vai fazer o mesmo percurso que a gente fez, né? Só que quebrando todas as caixas. O que não é uma tarefa tão fácil também. Inclusive o bônus dessa fase aqui eu acho meio chatinho. Tem uma caixa em específico do bônus que eu acho bem chato de pegar. Mas a gente consegue, a gente consegue. E essa skin que eu tô usando aqui do Crash é uma das minhas skins preferidas, né? Eu não curto muito trocar de skin. Mas essa skin específica aqui eu achei bem legal. Lembra um pouco o Scorpion, né? Do Mortal Kombat. E beleza, gente. Aqui a gente não tem mais problema em quebrar caixas com uma cana, né? Pode quebrar tranquilo. Que a ideia é justamente essa. Vamos continuar aqui. Então essa fase é linda demais. Eu acho que das fases... Das fases aqui dessa dimensão da Cataratas do Sossego essa fase aqui é a minha preferida. Eu gosto também da próxima, né? Que é a fase que eu vou trazer no próximo vídeo. Mas eu acho que essa aqui eu gosto mais ainda. E aqui sim, ó. A gente pode quebrar esses K-Shots fortes sem se preocupar, né? Em bater neles. Vou quebrar isso aqui com barrigada. Aqui a gente pega o checkpoint. Já estamos chegando perto do... Não, estamos longe do bônus ainda. Tô moscando. Mas aqui não tem problema em bater em TNT. Opa! Só tem problema se esse leão atirar a gente nas TNTs, né? Aí não dá. E ok, galera. Vamos que vamos. Ainda é possível a gente pegar a relíquia insanamente perfeita aqui, né? Só eu não morrer na fase que a gente consegue a insanamente perfeita. Lembrando que pra pegar a relíquia insanamente perfeita além de passar a fase sem morrer a gente precisa quebrar todas as caixas e pegar 80% das frutas. Porém, a gente não precisa se preocupar com a joia escondida, tá? Nossa, quase perdi o timing aqui. Se a gente não pegar a joia escondida, não tem problema. A gente consegue a relíquia insanamente perfeita da mesma forma. Essa é uma dúvida que muita gente tinha. Inclusive eu tinha, né? E agora eu fiquei sabendo de como que funciona. Ok. Tamo indo bem. Não fiz nenhuma cagada até agora no vídeo. E como vocês puderam perceber aí no detonado pra quem tá acompanhando desde o começo. Existem algumas fases que eu consegui relíquia insanamente perfeita. Existem fases que não. Mas acontece. E nesse bônus aqui tem uma caixa que ela fica bem no alto. Não é essa aqui ainda. A próxima caixa que fica no alto é meio difícil de alcançar. Ah, beleza. Consegui alcançar ela. Tem esse jeito de alcançar e também tem um jeito que se você bate no dragão... Ai, perdi um aquaco. Se você bate no dragão você consegue rebater nele e pular ali em cima também. Ok. Só faltou uma caixinha aqui embaixo agora. E quebramos então todas as caixas do bônus. Foi mais fácil do que eu imaginava. Mas e aí, gente? O que vocês estão achando do detonado? Vocês estão gostando? Eu tô explicando bem pra vocês as coisas. Espero que vocês estejam curtindo. Assim como vocês curtiram as séries, né? Ó, gente. Aqui atrás tem a joia escondida. A joia escondida fica aqui e algumas caixas também. Que inclusive são caixotes fortes. Então tem que usar o acano pra destruir as caixas que tem aqui dentro. Beleza? A primeira vez que eu passei essa fase, mano, eu não sabia que aquilo ali era uma parede falsa. Tá ligado? Beleza. Vai ter outra dessa parede falsa ali na frente, mas que vai ter uma caixinha só pra gente quebrar. que são as caixas que são mais fáceis de esquecer dessa fase aqui. Aqui tem que tomar cuidado com a TNT. Pula bem em cima dela. E ó, aqui em cima tem mais uma caixinha escondida. Essa caixa aqui é só pular com a cana que a gente alcança ela. Beleza. Vamos continuar. Estamos pertinho do final da fase agora. Chegamos naquele mesmo momento crítico que a gente chegou no comecinho detonado, né? Só que aqui quebrando todas as caixas. Aqui a gente já pega um checkpoint pra dar uma tranquilizada. E, mano, eu acho que vai dar a relíquia insanamente perfeita, hein? Ah, velho, que hitbox foi esse, mano? Ô, louco, mano. Que mentira. Nossa, foi zoado. Isso aqui a culpa não foi minha, mano. Isso aqui foi a culpa do jogo. Você viu, mano, onde que o dragão me acertou? Nossa, ia dar a relíquia insanamente perfeita, velho. Nossa, mentiroso, mano. Não, isso aqui eu fiquei chateado agora. Mas beleza, né? Fazer o quê? Vamos pegar a joia aqui e vamos encerrar a fase com as seis joias mais a joia colorida, joia azul. Gente, espero que vocês estejam gostando. Valeu e até a próxima. e até a próxima.